Ah, é um brincalhão. Eu adoro brincar. Se eu tivesse no seu office, se eu estivesse no seu office, eu ia ser o Jim. Eu ia ser o Jim. Você ia ser o Dwight. Nem fudelo, eu seria o Jim. Você ia ser o... Eu ia ser aquele computador fodão. Ah, não. O Kevin, não. Pelo amor de Deus. Você é uma vibe Kevin, hein? Você derrubaria um potão enorme de chili no chão. Não, não, não. Eu não tenho uma vibe Kevin. Esse cara é todo bobão, não sabe falar nada com porra nenhuma. Tá falando que eu tô descrevendo, eu? Ah, que isso. Pior que eu não falei absolutamente nada. Não falamos nada, relaxa. Eu sei que vocês falaram que eu sou bobão e falo porra com porra nenhuma, cara. Falo porra. Porra com porra nenhuma.